Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Waybardo. E hoje eu estou trazendo para vocês aquela nossa saudosa coleção de unboxing, receber aqui mais um pacotinho verde, ele está lacrado. E eu quero abrir ele com vocês então, para que a gente possa ver juntos os itens dessa caixa e comentar, né, vamos ver se ele está a cunha às nossas expectativas ou não. Então, inicialmente então, vamos contextualizar. Essa aqui é uma coleção da Nerd ao Cubo, é uma empresa que faz caixas temáticas de diversos itens mais geeks e nerds, e eu estou colecionando então, pelo menos me mantenho assinando, coleção de caixas que estão sendo criadas com itens do Senhor dos Anéis, não vou apresentar o que é Senhor dos Anéis, né, eu acredito que todo mundo aqui no canal deve saber um mínimo sobre esse universo que foi criado pelo Token. E já foram algumas caixas, eu acho que foram seis caixas até agora, não lembro todas exatamente, mas dá para ver aqui no canal, todos os unboxings das caixas foram feitas no canal. Recebi então a mais recente, novamente, eu não fui atrás de informações, eu não sei qual é o tema dessa caixa, dessa edição. Vamos torcer então para não passar raiva, que nem foi a última caixa que eu achei bem fraca, fraquíssima por sinal. Vamos ver então, a caixa eu estou achando leve, mas estou ouvindo um som de metal, então deve ter algum colecionável ali, mais uma arminha aí para a nossa coleção. Olha só o cheiro de cola que tem aqui dentro desse saco, mas beleza então, aqui está o plástico e aqui está a nossa caixa. Caixa padrão então, não são vários modelos, seguindo sempre com esse padrão aqui de caixa, com o mapa da Terra-média, uma arte de fundo e o logo aqui do Senhor dos Anéis em inglês. Informações aqui da empresa, da Nerd ao Cubo, suas redes sociais, aqui o mapa sem logo e vamos então abrir a nossa caixa. Primeiro item então, temos aqui a revistinha Spoiler, aquela revistinha fraca que a gente não pediu para ninguém, mas continua recebendo. Temos então, por ser exclusivo, o Titãs, Attack of Titans, acho que é o nome do anime, mangá, anime. A Fúria de Bane, Mês de Fúria na Nerd ao Cubo. Essa caixa aqui, ela é específica da coleção do Senhor dos Anéis, mas todo mês é feita uma caixa com um tema assim, meio aleatório, meio besta. E pelo visto, a caixa paralela a essa caixa que eu estou recebendo, o tema foi Fúria, então eles vão botar alguns personagens furiosos nos itens. Temos aqui, né, Gendica e muito mais. Propaganda então da nossa caixa, nossa caixa específica de Senhor dos Anéis, aqui sumário, nesta edição blá blá blá. Aqui, assinantes que receberam as caixas e postaram nas suas redes sociais, marcando a empresa. Você sabe quais são os nove Titãs originais de Attack of Titans? Não sei, porque eu nunca assisti nem nunca li, mas tenho curiosidade. Aqui provavelmente a foto dos nove Titãs, beleza. FAC, então aqui mais umas páginas barriga aqui com informações que tem no site. Um pôster aqui de Game of Thrones. You are my queen now and always. Achei uma arte bonita aqui do trono de aço. Aqui parece ser, pelo menos, né, já que as espadas estão na volta e não no trono. Só tem uma aqui. Mas aqui temos o símbolo dos Targaryens, então deve ser uma releitura. Ou então o trono da série House of the Dragons e não da série Game of Thrones. Mas tem o caminho de espadas aqui, deve ser mais inspirada na literatura do que na série. Temos o Bane, o vilão do Batman. Bane é a maior fúria do universo DC. Falando então desse vilão caribenho. Traficante, mafioso. Beleza, fala a história dele também. Por dentro da NT, tudo bem por aí. Então, texto editorial aqui, falando um pouco sobre a empresa. Não sei porque eu nunca leio. Nerd indica, então, para jogar Assassin's Creed Mirage. Para assistir The Marvels. E mais uma receita aqui, que eles inventam de mandar receitas culinárias aqui. Cooks de bafo de dragão. Então, tá aqui a receita, o que que usa aqui? Farinha de trigo, cacau em pó, bicarbonato, chá de sal, xícara de açúcar. Deve ser uns biscoitos de chocolate aqui, a ver o cacau. Temos os spoilers aqui, novamente. Aqui o spoiler da Fúria. A caixa recente. Temos um cubo do Attack of Titans, uma camiseta do Voldemort. Uma meia do The Reader, o Charada, do Batman. E um copo do T-Virus, caixa fraquíssima também. E aqui nós temos a caixa, os itens que nós estamos recebendo, que eu também não quero ver, para manter a surpresa quando eu abrir os itens ali. E é isso aqui. Um desconto aqui, mais uma satisfação. E a propaganda dos cubos, que é tipo os Funko que eles inventaram aqui deles. Revistinho bem meca-trefe, como sempre. Vamos para os itens, então. Bom, o primeiro item que eu estou recebendo aqui é um elmo, o elmo do Guine, mas... Me parece também um abridor de garrafas aqui, para tampas. Bonito, é de metal este item, achei bonitinho. Útil, não é algo que eu compraria, né, para mim. Então, ok. Está dentro ali da média, passaria de ano este item aqui. Achei simpático. Temos também aqui, ó, achei simpático. Um par de meias do Senhor dos Anéis. Meias verdes aqui, com o logo do Tolkien, e a inscrição do anel em dourado, fazendo a volta nas nossas canelas. Achei simpático também. Essas meias aqui, divertidinhas, até me agradam. Eu tenho algumas, não tenho muitas. Não, é um item que fica aparecendo também. Mas umas meias aqui, verdes do Senhor dos Anéis. Achei bacana. Ganhou aqui, ó, meu polegarzinho. Temos a camiseta, e eu admito que a camiseta costuma ser sempre legal. Eles fazem estampas bem bonitas. Ah, legal. Temos aqui, então, uma camiseta do Guine, com o seu machado, seus machadinhos e seu elmo, aqui espelhado. Marrom com dourado e preto. Achei bem bonita essa camiseta. Marrom é uma cor que eu gosto de usar também. Gosto de cores em tons terrosos. Verde escuro, verde musgo, marrom, bege. Então, thumbs up novamente. E agora, o colecionável, que eu deixei por último, que é a chave de Erebor. A montanha solitária. Antigo lar dos anões, que depois foi roubado pelo Smog. Lare de Turim. Escudo de Orvalho, o Oak Shield. Bom, primeiro ponto, já aconteceu em outro momento, né? Veio aqui uma plaquinha solta. Eu não vou dizer nem quebrada, porque eu acho que nem colou isso aqui. Mas tranquilo, isso a gente resolve facilmente aqui com uma fitinha dupla face ou até uma Super Bonder. Olha lá, tá meio que encaixando aqui, ó. Então, rapidinho pra resolver. E temos aqui a chave, então, de Erebor. Olha que bonitinha essa chave. Outro item, então, colecionável aqui. A chave da terra dos anões, que não é Moria, né? É o segundo lar deles, o Erebor. Achei bonito também. Não é aquele item. Meu Deus, que baita item aqui do Senhor dos Anéis. Mas esse tipo de item eu acho sempre bacana, bonito. Fica bonito na estante ali. Vai junto para o nicho, onde está o resto do Senhor dos Anéis. Então, dá pra dizer que esse mês a caixa veio muito, muito melhor que a anterior. Também não é, meu Deus, como essa caixa é foda. Porque a primeira edição realmente foi muito boa. Acho que eles botaram a régua lá em cima e não conseguem acompanhar. E aí a gente fica sempre um pouco chateado e triste com as caixas seguintes. Mas vamos, então, recapitular os itens. Primeiro item, abridor de garrafas do elmo do Guine. Segundo item, a meia do Senhor dos Anéis. Meia verde com amarelo. Terceiro item, a camiseta do Guine. Camiseta bonitona. O tecido é bom. O tecido é bem bom, tá? E o último item, então, o nosso colecionável, a chave de Erebor, a cidade dos anões. Tá bacana. Opa, depois eu dou uma segurada aqui. Tá bacana esses itens, então. Essa caixa aí deu uma melhorada, de fato. Então é isso, pessoal. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram pra ver mais uma caixa do Anel do Cubo sobre o Senhor dos Anéis comigo. De fato, eu não sei qual é o tema dessa caixa. Eu acho que eles desapegaram de ter temas. Acho que deve ser alguma coisa relacionada a Anões, Alguine. Não a Alguine, né? Porque o Torin é do Hobbit, não é do Senhor dos Anéis. Mas, enfim, deve ser Anões. De novo, acho que já teve Mori. E mais uma meia aleatória, né? Que eles não tinham que pôr e joga a meia ali na caixa. Foi uma caixa bacana. De fato, me deixou muito mais surpreso e feliz do que a anterior. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram da E-Bar, onde eu posto, eventualmente, um item na minha coleção. Então, convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com músicas de bandas e artistas que são citadas nos nossos vídeos. Convidar vocês a compartilhar esse vídeo com quem vocês conhecerem, que gosta do assunto, gosta de materiais da cultura pop, geek, gosta de Senhor dos Anéis, gosta de música, gosta de metal, gosta de rock. Vamos fazer com que o nosso debate aumente cada vez mais. Se vocês estão gostando do conteúdo, quero convidar vocês também a assistir os outros unboxings das caixas anteriores a essa que eu tenho no canal. Vou deixar os links aqui embaixo. Se vocês curtiram, então, dá aquele joinha para fortalecer o canal. E desejar um forte abraço do Ei Bardo.